Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou sair! A gente tá sempre em contato, né? Principalmente quando eu assisto os outros. Se liga, eu não tinha reparado tão bem. Eu achei que ele fosse totalmente metálico, mas ele tem uma roupa, né? A calça dele é meio kak e tal. Tropa de exploração. Legal. Faça elevar o cosmo do seu coração. Liga não galera, o Boa adora mashups. Até eu tô em casa, quero ver mostela de mid. E detalhe, hein? A Nox zerada, sem o buff ainda. Exatamente. Eu tô curioso aqui pra saber aonde está a galera que vem me ajudar a pegar as coisas legais aqui no mid. Olha só, não tem ninguém. E aqui tem três aí, hein? Tem quatro na verdade. Não tem ninguém. Tem você, tem o Thor, tem o Osiris. E eu quero é que se foda. Tem quatro, porque Osiris são dois. Você vem da Zona Norte, né? Olha lá, olha lá. O nego vai pegar o buff de manteiga de amendoim ali. Vira pra ele e fala seu nome. Ah, meu Deus do céu. Vira pra ele e fala quem você é. I'm Nox. Não, é a Nox. É a Nox. É o Nox. É o Nox. É Nox. Ah, meu pai do céu. Daí ele cola. Ah, claro! Agora ele está pingando ali pra passar os bagulhos. Ping! Ping! Sabe o que eu tentei outro dia? Tentei com o Ping tocar a música de um Digon Bells. Não rolou. Não dá pra fazer pam, 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 pam. Será que dá? O tempo não bate, cara. Ó, que bom! O Thor é caridoso. O Thor veio aqui e deu uma marteladinha. Agora eu vou para o mídia e... Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou fazer questão de morrer. Eu quero ser o First Blood parpia. É só de raiva. Isso é um protesto. Isso é um protesto. Você sabe por que ele fez isso, né? Porque o sonho dele era participar do tipo Santos. Lembra aquela coisa que você não ia dar uma martelada? E lá você só podia dar uma. Ele veio e deu uma martelada. Se ele pingar mandando pegar. Não, ele pegou pelo menos. Ah, meu Deus. Ah, que esse jogo já começou bonito pra cacete. Começou, Mustela. Começou as putainhares a rir. Resistar-se de putainhares a rir. Agora eu tenho... Eu só tenho o peixão da gota ali. Vai indo por cima de mim. Venha! Peixão da gota. Avante! Marejo de gomes da costa. Vá, bacalhau. Vá, opa! Vamo lá. Vamo lá. Segura! Isso é o que você fala pra cara quando tá level baixo, né? Vá upar. Nossa, que terrível. Terrível é eu errando tudo. Caralho. Eu vou ter que mitigar a piada ruim aqui. O Buu tá mais empolgado nesse critério novo aqui. Ó, boa Soulfly. O Max Cavaleiro fica no orgulho, ó. É nada, cara. Cheio das compilhas com direção. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. A música do Enigma, né? É. É. Aquilo. Eu queria ver a letra daquilo. Gossa. É, uma vez eu fui... Não que eu baixe música, mas eu fui baixar a música da Rihanna Não que eu baixo música, é o melhor Ever Mendão O nome da música da MP3 estava como Ratatatá, 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 Mendão Nossa, não que ela fala Oh, mentiga Consume Ah, eu achei que ela fosse mandando o cara sair do armário Ela parecia fácil Assume Olha, hein Olha, olha Olha lá, olha Cuidado Olha, hein olha as políticas meu amigo, da boa vizinhança posso falar uma coisa pra você? não deixa a dessa quicando inimigo perdido no meio ai voltou eu tenho meu ult que é igual dos iris que é igual de todo mundo aqui eu não sei ele, você fica preso na pepeca ali junto com o cara ah é verdade é tipo uma afrodite do mal né é uma malfrodite é uma albinodite nossa senhora uh 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 engraçado que aqui a posição tá trocada porque o apolo tá protegendo o aides ah que bom, ele é um aides suporte eu não tenho rog tô indo aqui agora eu vou voltar na lane e vou tomar um gank e vou morrer que nem a gota do feifei até me atrapalhando as palavras relaxa mas eu vou te falar uma coisa eu tirei ontem o mestre jogar mas cara, a vida dela, a defesa dela é uma coisa ridícula é minúscula né tipo assim, do rebô também é mas ela não tem o dano do rebô é muito pequena cara ela toma muito dano eu acho que é por causa disso um dos motivos principais do buff né ela é tão frágil, ela tem que dar mais dano senão... ah mas ela é chatona hein mano esse bicho aqui bufado vai ser um inferno eu achei legal a questão da evolução dela porque por exemplo, você pode... você tem que evoluir a primeira pra se proteger a segunda é mais forte só que demora mais a terceira é mais fraca só que tem com um down baixo ô louco ô louco Thor deu o gank mais bonito nossa cara, foi o maior gank de Curitiba você não tem noção compensação, o Mercury chegou aqui e falou assim e aí? e voltou o Mercury passou... eu tô com 380 de ping ping subindo ai, cara que noob quero fazer uma homenagem àquele Zé Ruela que entrou na live uma vez e que me encheu o saco muito bem, estou pegando o ROG pega mesmo, pega mesmo cara é mania da lane isso da ROG que você joga de suporte eu jogo de ADC todos os gods pode ser um e-mira eu compro sprint é, não tem jeito né? é é o modo de jogar cara muito bem daí o cara fala que não pode comprar daí por coincidência não sei se eu comentei isso com você mas uma semana depois no campeonato NA é quem que era? vamos supor que era o Lobster não sei se era o Lobster ou o Upstyle ele vai tirar mid com o que? com o que? com o ROG olha só ai ele pode porque ele tem bigode e é feio e joga no NA olha olha os caras estão brigando sabe que a pessoa está brigando que a pessoa para pra falar as pessoas não sabem brigar correndo né? não sabe cara uou 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 ae vai vai pro lado vai pro lado sai 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 eu quero voltar mano eu queria matar alguém antes de voltar ó mirimba churamba voltaram a brigar carai vai muito alto esse Minion olha por favor Manoel que coisa bonita isso sai 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 esse gunk não deu certo mano sai peixinho ó olha esse mustela não o Thor o Thor tá arregaçando hein olha esse mustela uma coisa que o o Boomin atentou e é verdade olha que bonito isso ele voltando o que? é é difícil pegar o não a gente não voltou no ativo não aliás voltou sim aqui já deu cooldown obrigado Ganso é então é difícil acertar a 2 dela cara é difícil é tipo a lança do anruro bagulho é ela é linha reta assim mas o tempo dela é bem característico né você tem que acostumar bem com a skill do passarinho também você joga uma rola na casa do cara né cara é uma pomba rola é quando a nox deixa eu ver o mustela tá correndo 2-0 sabe o que eu ia falar precisa morrer a mustela precisa morrer quando ela morre é mó bonita é verdade ela vira o corvo e miro na mero santiago por favor muito bem estou no caminho atrás de nós estou no caminho atrás de nós é tipo poético isso é tipo aquela boa que outra coisa é engraçado ah e endroit está Você quis mostrar a morte que eu falei. O passarinho, tá vendo? O outro inimigo foi assassinado. O Ozobe aí morreu. Você tá ligado o nome do Poseidon, né? Não. Vê o nome dele. Poseidon se chama... Vê o contrário. Boizão? Exatamente. Meu Deus do céu. É tipo só o rabo, sabe? Ou um boi de ré, sei lá. Boizão, boizão, é legal. Se esse maluco não tiver, tipo assim, 1,65m e pesar 400kg de puro músculo, ele é corno. Oba! Oba! Caralho, vocês estão muito adiantados em cima dos caras. Cara, esse Hades não tá jogando, eu acho. Tadinho. Ele vai acabar morrendo de Hades. Vai que é doendo. E o Mercury, hein? Cadê o Mercury? Cara, o Hades não lutou nenhuma vez. Vamos ver a build que ele tá fazendo. Ah... O cara tá de Ai. Mas o Wild of Providência até que é legal no Hades, porque ele é o Hades, né? É verdade. Um Hades é um Hades de Ai. Faz sentido. Embora eu não tenha entendido uma palavra. É porque... Esse é aquele momento que a pessoa pergunta, nossa, mas você prefere Hades ou Poseidon? Você responde sim. Isso é uma coisa terrível, né? Sim, né? Isso é uma coisa terrível quando a pessoa pergunta isso ou isso? Você fala... Aham. O que a gente vai comer hoje? Mortadela ou presunto? Sim. Sai, Poseidon. Sai, Poseidon. Don't be greedy. Nossa! Meu Ward acabou de cair. Oh, merda. Leg! Leg! Que só o bijico! Ó, eu avisei, hein? Recua, Osiris. Eu não tenho mobilidade pra chegar aí, seu Zé. Ai, meu Deus do céu. Eu não já vi. Eu não posso saber. Vai lá, Emiro. Você viu que foi... Foi confirmado já pela Hyris, né? O quê? Depois a Nuclear Winter vai lançar uma skin do E-mail que ele vai ser de... Ele vai cantar, cara. Ai, meu Deus. Minha piada tem que se limitar ao cantar. Tá. Beleza. Já que eu não lembro nenhuma música desse cantar também. Que tipo assim... Emiro Santiago... É sério isso? E aí você entende pela imitação da piada. Nunca vi Gelo Marrom. Vai ser a primeira vez. Minha limitação é que eu não conheço as músicas dele. Eu ia falar Borbulhos de Amor do Fagner, cara. Ah, vai saber. Esses caras do MPB, todo mundo faz cover um do outro o tempo todo. Você sabe que ele vivia... Aí tem o nome dele, né? Ele vivia cantando no meio de plantação. A favorita era o Milharal, cara. Daí ele falava, Ê, Emiro Santiago. Ele falava assim... Nossa, que... Ele chegava... Reza Lenda quando ele saia dos shows, né? Ele chegava no restaurante e falava assim... Nossa, que gostoso isso. É beterraba? Eu falava, Ê, Emiro Santiago. Na verdade, o nome dele é Santiago, né? O Santiago é um cara que não reconhece o Milharal. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso atingir o céu. Ó, o conhecendo pra aí, o Mercury. Cuidado. O Merchulis. O Merchulis. O Merchulis. É um Mercury muito forte. Nossa, eu errei a skill porque eu dei um... Eu dei um Parkinson aqui. Um Parkinson? Eu dei o Parkinson mais bonito do século. Quem nunca, né? Está atacando o cara e de repente está voltando para a base. Ele não sabe porquê. Meu Deus do céu. Ela dá um... Ela dá um... Um pó de diamante aqui, botava a base. Um pó de diamante. Ela me lembra alguém falando nisso. Eu não sei quem, cara. Co-corro! Co-corro! Sim. Antes que vocês perguntem com ela, eu arrumbo no Multi-Potion. Porque tem vida nenhuma. Co-corro! Co-corro! Quem nunca, né? Quem nunca, né? Co-corro! Co-corro! O Merchulis! Co-corro! O Merchulis! Esse MIR fez jus a seu nome, cara. Os caras me gankam e eu mato todos. Manda gankar o 5, é pentakill. Na hora. O BOO fez pentakill de novo, hein? Oh, pentakill de no ar, hein? Não foi no ult, hein? Pentakill de no ar sem ult. Caraca, esse pentakill, acho que a Hyrule Smith me deu. Cara, porque do quarto pro quinto, acho que passou um segundinho. Do quarto pro quinto, passou uma match inteira, velho. Demorou muito, cara. Mas foi, foi pentakill, bonito. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular, eu sou o Hamba, vamos pular. É, maluco. Tá pensando o quê? Nossa, é verdade. Falando em skin de kantor, pro Hamba também vão soltar. Qual? Ele, é uma que ele, assim, cada vez que você batalha, ele fala assim, volta. É o Zé Ramalho. Ah, meu Deus. Ia ser legal, cara. Tá melhor, eu achei que ele ia pra futs-futs dos anos 90, dos anos 90, falar banana rama. Vejo esse Adão. Esse Adão é um Hades grande. E penso numa flecha de G. Penso numa flecha de G? Deve dar o dano numa batata marona. Peraí, Mucela, peraí. Nome das skills. Disparo astral, mestre arqueiro, manobra astral e ascensão astral. Coloca aí a terceira lâmina, galope, rasante e amorrai. Exatamente, cara. Tudo isso podia ser música do Zé Ramalho. Daquele cara que toda vez que vai comer uma mina, ele acaba encoxando o vento, né? O Zé Ramalho. Ai, meu Deus do céu. Pra você, meu querido, que nasceu no ano 2000 e não sabe que a gíria dá um malho, quer dizer, sentar o rodo. Sentar o rodo. Ai, essa piada foi tão ruim que me consumiu o HP, velho. Você sabe que... Ô, louco! Ô, louco! Quem foi que chamou minha mãe de gorda? Olha isso aí, ó. Caralho, caralho, ó. Ô, louco! Não, não, vocês são bonitos demais. Sabe que uma das maiores cantoras consagradas no cenário brasileiro, o nome dela foi inventado por um peruano que vivia no sul, né? É mesmo? É, ele é o Barra Malho. Ela é aquela que não deixava o Zé Ramalho comer. Ela Barra Malho. Não deixavam bater nele, né? Ó, ó, pra completar, ganhei um Mastery aqui, Mastery 8 ainda. Falta um pouquinho ainda, mano, nessa pirimboia. Detalhe que a gente vai falar isso quando fazer a build. Falando nisso, atentem-se que esse ano de semana tem novidade na build. É... A Nox, pra quem não sabe, é mãe da Nermes, do Thanatos, do Hypnus, que é irmão da Nermes, do Thanatos, tá de uma galera aí, né? Pois é. E a Nermes é mais evidente porque ela tem o olho tampado igual a Nermes. Ih, vai que vai. É isso aí, Moistela. É nóis. Beiji, Moisteli de hoje. Fui. Alô, Manolo, é nóis. 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 Ah, meu Deus. Moistela, noc, noc. Ok, é. A Nox. Puta que pariu. Tchau, tchau, tchau.